salve salve galera do youtube bora para mais um vídeo no canal galera acho que é importante a gente ter ferramenta adequada para fazer o serviço galera a gente está fazendo a troca da embreagem como vocês podem ver aqui está até novo ainda visualmente sim porque eu estou aqui um ano e pouco atrás mas os discos já está meio patinando e agora vou estar fazendo a troca do kit inteiro mesmo nem trocar o disco não só o disco daria para trocar só o disco mas vou estar fazendo a troca inteira do conjunto está tendo óleo ali agora porque o segredo da embreagem é largar ela no óleo pelo menos uma hora e é isso aí galera olha como é que o fio centrífico está aqui bastante sujeira aqui dentro aqui essa malha de ferro aqui a gente agora vai estar fazendo limpeza geral aqui essas peças do motor fazendo retirada aqui dentro como é que está galera é por isso que é importante a gente sempre fazer uma revisão geral e dar uma limpada galera para essa sujeira que está no filtro não passar para dentro do motor e acabar a fumaça no motor futuramente a telinha que está até aqui a gente tirar até a telinha aqui acabei de tirar a telinha e ela está com alguma sujeira como vocês podem ver galera e é por isso que é importante a gente está sempre limpando galera que essa sujeira aqui vai acabando entupindo amanhã depois desçando entupir algum orifício que lubifica o cabeçote ali galera acaba danificando o motor a longo prazo agora vou estar fazendo limpeza essas peças um por um aqui dentro costuma ficar sempre o sujeira galera olha aqui e isso tudo aqui é pedaço de metal galera o desembrahado começa a gastar e aí começa a soltar uns pedacinhos parece até a liga e é isso aqui parece pedaço de alheia galera e aí veja ela vai no óleo alguma coisa muito tempo eu toquei muito tempo no troco de desembrahado a gente vai estar fazendo a troca agora de desembrahado vamos estar limpando esse motor aqui vocês podem ver quando a gente troca o óleo mais regularmente galera o motor está um pouquinho sujo mas o motor está bem mais limpo do que quando as pessoas vem para cá e não troca o óleo galera e aqui o motor fica tudo encardidão aqui agora é só vim aqui agora aqui com o óleo diesel aqui por fora aqui dar uma limpada aqui tirar essas peças tudinho desmontar para a gente estar montando essa embreagem aí galera vou dar um pausa aqui para continuar o trabalho aqui vai adiantar porque eu to sozinho aqui da tabai para uma pessoa sozinha gravar e fazer o vídeo valeu galera aqui é a ponta do vídeo e aqui galera só os parafusos os parafusos aqui agora tirar essa porca e fazer a desmontagem do contorno de braça e fazer a desmontagem do contorno de braça